Redmi Note 8 ou Moto G9 Play, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria O Redmi Note 8 vem com uma bateria de 4.000 mAh. Já o Moto G9 Play vem com uma bateria de 5.000 mAh. Referente ao peso dos celulares O Redmi Note 8 pesa 190 gramas. E tem 8,4 milímetros de espessura. Já o Moto G9 Play pesa 200 gramas. E tem 9,2 milímetros de espessura. Referente à tela O Redmi Note 8 vem com uma tela IPS LCD de 6,3 polegadas. Full HD Plus com 409 ppi. Já o Moto G9 Play vem com uma tela IPS LCD de 6,5 polegadas. HD Plus com 269 ppi. Referente às câmeras No Redmi Note 8, você vai encontrar um conjunto de câmeras quádruplas, cuja câmera principal é de 48 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide. E mais duas câmeras de 2 megapixels, sendo uma, para fotos macros, e a outra, para fotos com efeito profundidade. Já no Moto G9 Play, você vai encontrar um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 48 megapixels, e mais duas câmeras de 2 megapixels. Sendo uma, para fotos macros, e a outra, para fotos com efeito profundidade. Já na câmera frontal, o Redmi Note 8, vem com uma câmera frontal, de 13 megapixels. Já o Moto G9 Play, vem com uma câmera frontal, de 8 megapixels. Já no quesito desempenho, no Redmi Note 8, você vai encontrar o processador Snapdragon 665, com 4 GB de memória RAM, e 64 GB de armazenamento interno. Já no Moto G9 Play, você vai encontrar o processador Snapdragon 662, com 4 GB de memória RAM, e 64 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Redmi Note 8, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Redmi Note 8, ou Moto G9 Play? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.